Bruno, Bruno Sempre que eu retornava aqui ao Recife, eu ficava me perguntando Porra, quais são os jovens, as pessoas que estão agitando a literatura aqui Que estão escrevendo aqui na sociedade E eu perguntava muito para o Arthur Rogério, que é um dos organizadores da sua força Arthur, porra, eu acho que são essas pessoas que estão fazendo a nova literatura Entendeu? Você tem a música do Pernambuco, do Pernambuco Você tem o cinema do Pernambuco, porra, cadê o pessoal da literatura? E aí, de repente, surgem corros masculinos Essas pessoas orrando, gritando e fazendo essa agitação toda em prol da literatura Tirando a literatura um pouco da chancela, um pouco do convencional Um pouco da redoma, do casulo Isso é importantíssimo Eu fico irmão desse movimento, entendeu? E fico muito orgulhoso de participar da Friporto Essa liberdade toda A serviço, não digo nem a serviço Mas essa comunhão em prol da literatura, cara Essa festa toda Para que a literatura fique menos careta Vamos para a Friporto, Jesus Amém, meu Deus!